Oi, gente! Vídeo de hoje, dessa terça-feira. Vocês vão fazer, hoje, dia 22, os bebês da página 45, 46 e 47 de Caligrafia. Por quê? Porque o livro de história de vocês, ele já foi encerrado. Então, a unidade 3 de história já foi acabada. E para não dar continuidade à unidade 4, que a gente só pode iniciar quando começarmos o quarto emestre, né? Então, eu estou utilizando esse livro de Caligrafia, tá bom? Então, assim, lá no livro de Caligrafia, a partir da página 45, vocês vão ver alguns conteúdos relacionados à ideia do uso da letra H. Foi mencionado em alguns vídeos relacionados à ideia do H no começo. Então, lá na página 45, vai ter um texto que é justamente para vocês lerem e encontrarem esse tipo de palavra que tem o H com letra inicial. E a gente sabe muito bem que o H como letra inicial, ele tem o som mudo. Então, normalmente, a gente só vai conseguir entender, só vai conseguir ouvir o fonema da vogal. Só vai haver contradições em relação a esse som, quando ele vem acompanhado de uma consoante. Então, aí a gente já se lembra do que foi falado em relação a fonema, em relação a dígrafo. Tudo isso em relação a sons foi falado no começo do ano. Então, o dígrafo é uma contradição em relação a esse tipo de som, esse tipo de fonema. Então, lá na página 45, vocês vão ter aí um texto que vai dizer assim O Hino Nacional começou a nascer em 1822, ano da independência. Para comemorar a data, Francisco Manuel da Silva fez uma música sem letra. Após a proclamação da república, em 1889, ocorreu um concurso para escolher um hino para o país. Uma música foi eleita, mas o povo não a aceitou como hino nacional e ela tornou-se o hino da república. Em 1909, aconteceu um novo concurso e a letra selecionada foi a de Joaquim Osório Duque, Estrada, para a melodia feita em 1822. E assim o hino ficou do jeito que nós conhecemos até hoje. E aí, na questão 1 da página 45, tem algumas palavras que elas vão necessitar do uso da letra H no começo. Levando em consideração a letra H com minúscula para coisas, para substantivos. E lembrando também o uso da letra H maiúscula para nomes próprios, como lugares, pessoas, sujeitos, onde tem um nome próprio para definir a sua diferença de outras coisas, tá? Lá na página 46, vocês vão notar... Eu vou colocar aqui a página 46 para eu ler. Na página 46, a dando continuidade, ela vai ter a questão 2, onde a gente nota que é para completar as frases usando palavras iniciadas por H. E depois vocês têm que copiar. E aí, nós temos mais ou menos cerca de 1, 2, 3, 4 frases, onde existem palavras que vocês vão completar com a letra H. Levando em consideração o H minúsculo para as situações de nome de coisas, de objetos, de substantivos comuns. E levando em consideração a letra maiúscula para os substantivos próprios, nome de lugares, nome de pessoas, nome de coisas que vão se distinguir da maioria. E aí a gente tem... Devemos ter hábitos de higiene. A palavra higiene leva ao uso da letra H minúscula, por a palavra higiene ser um substantivo comum, tá? E assim em diante vocês vão reparando o nome, vocês vão organizando os nomes e complementando com a letra correspondente, certo? E aí na página 47, desculpa, vocês vão notar na página 47? A questão 3 ainda relacionada à ideia de separar as sílabas das palavras abaixo e depois circular a sílaba tônica. Levando em consideração que todas essas palavras, elas são com o uso da letra H. Então, sendo assim, vocês vão separar as sílabas e lembrando que a sílaba tônica não é só aquela sílaba que ela vem acentuada. É a sílaba onde o som, ele é mais forte. Por exemplo, a palavra forte. A gente percebe, se eu estivesse cantando, se eu estivesse gritando, que a palavra forte é a primeira sílaba, a sílaba tônica. Se eu estivesse falando o nome de uma pessoa, gritando, por exemplo, deixa eu colocar aqui o nome, Lorena. Se eu estivesse procurando a sílaba tônica, é só imaginar eu gritando esse nome. Então, Lorena. A parte re é a parte mais forte, tá? Então, assim também vocês vão encontrar a palavra higiene, horácio, hiena, habitar, herdeiro, horóscopo e horrível, certo? Vocês vão encontrar essas sílabas tônicas e vão circular. A atividade de hoje, ela é curtinho justamente pela situação de nossos materiais, eles estarem encerrando a unidade 3, entendeu? Então, hoje nosso vídeo vai encerrando por essa partezinha aqui, tá? Amanhã tem mais coisa, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.